sobrevivente aqui, continuação do vídeo de ontem, tá? Não esquece de deixar o... Ah, vou lá jogar MLRS aqui. Mas a hora que a gente não joga MLRS... Ah, não tem o módulo, cara. Eu trouxe lá da outra base, que esse vídeo é a continuação do de ontem. Eu vim aqui, fiz o Jarvan, pra agilizar, mas... Eu esqueci que eu não tenho o módulo de mira na base. Então não vamos jogar nesse vídeo MLRS. Vai ficar para o próximo vídeo. E vamos, né? Se você perder o vídeo de ontem, vai estar fixado aí na descrição, tá? Como a gente tá pra gastar mesmo, vamos mandar 2C4. Lembrando que isso aqui é a nova C4. Você pode colocar aqui, ativar a radiofrequência, usar o controle pra ela explodir. É bem legal, cara. Top demais. Faz tempo que eu não quebrava um muro. Muro quebrado, tem 100 trigã na direita, então vai ter na esquerda também. Tem. Porra, quebrei o pior muro, cara. Ó, tá mirada de mim, ó. Eu quero mandar ele bem nesse meio, ó. O tamanho do alcance da centrigã. Tentar pegar o nosso loot ali, mas tá difícil, hein? Ficamos no pixel. Ficamos fora esses aqui. Tá bem, bem grande o alcance da centrigã, hein? Cara, daqui não acerta a nós. Cara, fazia horas que eu queria raidar uma base de pedra. Só pra meter ele roquetado, cara. Base de pedra é muito fácil de raidar. Um pouco de roquet, você já faz o oco. Nunca faça a base de pedra, galera. Tipo, é muito easy de raidar. Ver essa base cair. Esse aqui é o bom. Hoje é o último dia do AIG, então a gente tá gastando tudo. Nossa, cara, que top. Não tem coisa melhor do que você ir roquetar e ver uma base cair. Não tem. Muito bom. O melhor que isso é quando você abre o baú e tá cheio de loot. Quebramos a refinaria. Começou a fazer o oco e chegamos no meio da base no blindado. Normalmente ali já tá o armário. Já desliguei, e se entrei? Não todas, né? Ferrou, galera. Não morri por sorte. Eu tô com tudo loot aqui. E agora, né? Só o que eu digo pra vocês. E agora? 11 sangrando. E mais uma seringa. Lascou. Lascou. Hehehe, boy. Ainda bem que os caras botam essas tranqueiras, né? Se eles colocassem arma de verdade, cara, eu tava morto ali. Se tivesse arma de verdade naquela sentry, era a dead. Será que derruba essa fundação? Acho que ali vai segurá-la. Cadê a sentry gun agora? A penaria tava full. Eu esqueci escada. Não tem escada, cara. E não tem... Não, madeira eu tenho, acho. Se eu não conseguir subir aqui... A gente busca ali... Ah, sabia que tinha que dar. Que tal de alta... Ah, aqui tá a bateria. Eu quero entrar ali. Então vamos estourar bem aqui, ó. Aqui não mata nós, né? Foi pra mim. Ufa. Já achamos o work 3. Cheio das traps. É, o armário vai estar depois daqui, ó. Se nós o roquetar... Está roquetar... Está roquetar... Lute tem bastante. Ah, gostei. Gostei. Tamo no loot. Tem loot de raid? Bazuca, que eu tenho... Estou sem na base. Mais uma seringa. Bolt com skin. Vou quebrar essa porta aqui, ó. Eu vou me dar mal. Quebrando tanta porta de garagem, galera. Mas não estou vendo as portas, galera. O cara estava com tudo estrancado para não ter nada aqui dentro. É sacanagem, hein? Aí, aí. Está falando minha língua. Metal de alta. Deixa eu guardar esse loot lá. Não. Não. Por um momento, eu achei que eu não sairia mais. Isso ali deve ser a bateria daquela senta? Não. É que cada canto desse é um corredor com loot? Então. Jurei que eu ia morrer. Nossa, isso aqui... Ó, vazou um baú para cá. Esse Rust é bravo, hein, galera. Pensa num jogo... Topperson é o Rust. Você coloca um baú atrás da tua porta para a tua segurança, não perder loot e tudo mais, né? Aí o cara taca um hot, quebra aquele loot e vara para fora o... E vara para fora a tua bolsa escondida, né, cara? Vou botar essa blusa aqui que eu acho mais bonita. Grava mais loot aqui dessa base porque o cara é baloso. Disco Club. Late Night. Acho muito bonito essa porta. Hã? Um pouquinho que eu errei. Boa. Nossa, se tivesse trepa aqui tido para a polenta. Ué, cadê o armário dessa base? Um esquadrado? Por via das dúvidas, eu tinha só de dar uma seringadinha, mas eu acho que eu vou para a polenta. Vou até jogar um pouco mais para lá da porta. Conforme eu imaginei. Mas a gente aguenta mais uma. Ih, base estrambólica, cara. Armário no canto? Ah, bem filha da mãe. Dá uma tiro na bunda. Como que você entra aí, meu jovens? Vamos fazer uma bagunça? Vamos fazer uma baguncinha. Quase deu uma bagunça pra mim, meu jovem. Vamos fazer uma bagunça pra mim, meu jovem. Vamos fazer uma bagunça pra mim, meu jovem. Nossa senhora, que sabugamos tudo a base. Não tem loot de raid, mas esse aqui me serve bem. Um baú de componente Tá, God Galera, farmeiro de componente Pessoal, poxa Tem um baú que não foi aberto, não tinha visto Mas é, já que nós pegamos uma jack aqui Esses baús é caríssimos Esses baús de neon aí, é muito caro esses baús Pintos é recurso Mas fechamos com saldo positivo só para esses componentes aqui Vai dar para prender toda a work, cara Work inteira, as coisas que eu não tenho da work 1 Vai dar para prender tudo Eu vou esperar ficar dia E vamos achar alguma basezinha Vamos pegar o helicóptero Vamos ver alguma basezinha para a gente terminar de gastar esse loot de raid Aqui embaixo tem uma basezinha que está bonita para roquetar, cara E eu não estou vendo centres nessa base Se ela não tivesse intrigã embaixo Eu acho que foi raidada, tá? Fulco de lock verde Foi raidada ou os caras quitaram? Eu acho que os maluquitaram, tá? Fulco de lock verde Vamos entrar aí para ver? Será que não seja um bait, né? Calma, calma Pilotagem de mestre Pulei 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 O mané deixou o code lock verde Só as portas Mas ela está caindo full em decay Todas essas portas aqui ele deixou o code lock verde Lembrando que se tiver code lock verde Você pode até remover as portas Em build block Faz tudo isso, tá, galera? Então nunca deixe um code lock verde na sua base Jamais Vamos aproveitar que ela está caindo Se ela está caindo Acho que a gente consegue Meter um oco nela A base dos telhados Eita, que um rocket já estamos na work ali Onde é que está o dano? Minha resposta é não Ele está perto Nossa, o loot vai ter E aí, ele vai para outro canto Não vem para cá, não Então, se você está vendo até aqui Deixa seu like, por favor É de grátis Deixa seu like aí Para a gente Para ajudar Está me zoando, cara Nossa, que recurso Aqui nessa base Até de monte Ui Seringa não faltarás Devia ter roquetado É ali, olha Ui Susto Não vamos saber, galera O que tem nessa base Que pena E agora não vamos saber mesmo Não ia dar o loot Com essa grande nubice Deixe seu like Nos vemos no próximo wipe Eu vou tentar gravar um vídeo Com o resto de loot de pvp Fazer o silo Para quem não conhece Como é fazer Ver os bots E o loot que tem lá no silo de mísseis Vou tentar trazer no vídeo de amanhã Para vocês, tá? Como abre Onde vai Qual o loot que vem lá no silo Se é difícil ou não fazer Então vamos ver, tá? Vai depender do like de vocês Nesse vídeo aqui Pelo menos o main raid deu boa Muito obrigado a todos vocês Valeu E nos vemos amanhã Com mais um vídeo de Rust E nos vemos Obrigado.